31 de outubro de 2010, o Matheus está fazendo uma tela aqui Está rolando a exposição dele, a primeira, graças a Deus, de muitos Lá na FAMETRO, graças ao professor Bruno Joy E principalmente a Luciana, que é a esposa dele, foi ela que localizou a gente E através dela, o professor, a esposa dela, viu e ficou encantado E pronto, ele era o responsável por essa parte de pintura, de arte, no evento da FAMETRO Foi maravilhoso E o Matheus está aqui perto de terminar, né Matheus? O trenzão mais um cargueiro, né Matheus? É muito importante, Matheus É muito bom ver você com essa preocupação de mostrar o valor que tem o transporte sobre trilhos Você já até me falou algumas vezes, né Matheus? É isso que diminui as quantidades de caminhões Ah, sem dúvida, viu Matheus? Isso é muito importante E olha, Matheus, mais trens, Matheus Até hoje são grandes caminhões no mesmo mundo Exato, Matheus, mais trens, Matheus Mais trens, significa o que, Matheus? Menos caminhões, né? E poluentes E menos poluição, né Matheus? Menos poluentes, exatamente, na estrada Você está certo, meu filho? Está certo? Certíssimo Como sempre Certo? Parabéns, viu Matheus? Só que a única, e isso tem mais vantagens Que isso diminui a quantidade de tantos caminhões Neles, né? E teve várias, e poucos, né? Um, dois, quatro, oito Era só, Matheus, ter mais trens transportando carga Porque carga tem demais pra todo lado O país é muito grande O Brasil tivesse aqui, entre o sul, lá, passando Um trem que vai ser até o... aqui via do Pacífico Até o Atlético, aqui no país E no outro lado tem um trem levando a agricultura aqui Aqui, aqui no Trondestino Até aqui, outro, até o particular Na Colômbia, até o Brasil Aqui no Navarro Agora eu não entendi Não sonho é isso Você sabe que Colômbia é... Principalmente, somente, as costas de carro Ah, é que ele viu que Colômbia é o único país da América do Sul Né, Matheus? Que... Né, Matheus? Tem os dois oceanos, né, Matheus? Tem Matheus Que é banhado pelos dois oceanos Ah, Matheus Tem costas do Pacífico e do Atlético São dois felizes, que maiores do Brasil Aí, viu, aí? Legal, né, Matheus? Parabéns Mais uma vez Que saem de fora do seu país Até o Pacífico Pra trazer as economias dos navios Que não podem aderir salvo no Panamá Até esse meu plano Ah, é... Ah, mas você precisa ser presidente pra isso? Não, você... Não, o presidente não faz isso, hein, senhor Ele deu a bronca agora, tá bom Obrigado, Matheus Só quer saber de... De... Tá bom